Mãe 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 Até logo Tão gira Tchau 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 Coisa linda Vou à cidade Fazer o meu dia Sim tem que lá ir Gatita Tem que ser de vez em quando Fica aí com os teus irmãos E irmãs Está bem Sim tem que ficar aí Gatita com os teus irmãos e irmãs Vá eu volto mais logo Tchau tchau Está gira Tadinha Fica bem Tchau 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 Tchau